Fala meus amigos Fala meus amigos, estamos aqui em Ponta Negra Vou ter que fazer o retorno aqui na rotatória Rotatória aqui de Ponta Negra, a praia já está lá embaixo Hoje é domingo, domingo de Páscoa, dia 17 17 de maio de 2022 Vou descer aqui Em frente Era pra descer, não era pra descer, era pra dobrar aqui A gente ia entrar na outra ali Avenida Engenheiro Roberto Freire Está um pouquinho nublado agora, nesse horário São meio dia e 18 Eu vou aqui Comer uma comidinha mineira Hoje é dia de comer uma comidinha mineira Na próxima rua pra entrar Vamos lá comer uma comidinha mineira Que na próxima rua a gente entra Eu vou aqui por cima O ex está mandando eu ir por baixo Pra sair desse congestionamento Mas como eu não quero andar no paralelo epípedo Fica aquele balançado todo Toda aquela tremedeira Eu vou segurar aqui um pouquinho esse trânsito Vamos passar um pouquinho aqui pra frente Tinha uma passagem de pedestre Pra não parar em cima Aqui é Avenida Engenheiro Roberto Freire Estamos na cidade do Natal O bairro é Ponta Negra A praia de Ponta Negra está aqui Pro lado direito Essa rua aqui é só subida Não dá pra descer por essa Tem que descer por outra Tem um restaurante Camarões Aqui do lado Esquerdo E tem um um pouco mais à frente Do lado direito E aqui desse lado Eu sou cheio de food trucks Aqui na Engenheiro Roberto Freire Muitos food trucks Tem esse setor E tem um aqui mais atrás também Que são food trucks Aqui tem este sinal E ele é um sinal três tempos Então fica um pouco demorado Tem ele Logo na entrada da Via Costeira Tem outro sinal Eita que é demorado Esse sinal Nessa próxima Acho que já dá pra eu entrar à direita Já vou sair onde eu quero Pode ser na outra Pronto Agora a gente passa aqui desse sinal E já vamos sair na rua Do restaurante Então tem restaurante Mineiro aqui Do lado direito onde eu vou Do lado esquerdo aqui No centro de artesanato E um pouquinho mais na frente Tem outro restaurante Mineiro Tem uns três restaurantes Mineiro Aqui em Natal Aqui do lado direito É o Camarões O outro Eu comentei com vocês lá atrás Aluguel de bicicletas 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 nessa rua José Américo, que não tem nenhuma placa dizendo que lá pode entrar chegamos aqui no restaurante mineiro vamos ver se está para parar aqui Picasso Flat então aqui é o restaurante restaurante de comida mineira a praia está ali embaixo aqui na parte de cima está a engenheiro Roberto Freire é self-service aqui fica o restaurante mineiro está aqui pessoal olha o arroz está embaixo lá tinha assim feijão forte feijão forte para mim assim parecia uma feijoada tilápia essa batata estava numa carne lá cozida e lombo suíno escondidinho de carne é isso que eu vou almoçar agora agora eu vou de sobremesa um pudim e um doce de leite o nome do restaurante aqui é Mina d'água Mina d'água fica aqui em Natal fica em Ponta Negra o lugar aqui é bom até fila de espera tem tem hora que dá uma filinha aqui de de espera aqui no Mina d'água como se diz aqui no Nordeste já estou de bucho cheio agora vamos cuidar na vida saímos aqui do Mina d'água do restaurante mineiro estamos aqui na Engenheiro Roberto Freire estamos ali embaixo respeito obrigatório ali um carro ali Avenida Engenheiro Roberto Freire docinho de leite gostoso tinha ambrosia mas eu não vi lá a ambrosia não, não tinha foi bom domingo domingo de páscoa estamos na cidade do Natal Rio Grande do Norte vamos aqui no pequeno shopping aqui no centro comercial chamado Seaway está aqui do outro lado não tem nada não tem nada não tem nada vamos fazer um retorno vamos fazer um retorno direto direto vamos aqui pela frente para mudar o caminho jolly joguim Vou passar aqui por essa faixa no meio Óbvio no vidro, não é como se espirra desse jeito assim Três pessoas no carro, no carro de uma espirra O ideal é abrir pelo menos o vidro McDonald's Então é isso meus amigos, vamos ficando por aqui Obrigado aí a você que me acompanhou Nesse... Até ali o Vira d'Água, Comidinha Mineira Boa Páscoa pra todos vocês E não esquece aquele like aí Valeu, um abraço, tchau